Eu tenho certeza que você clicou nesse vídeo por causa de um desejo. Eu também tô aqui por causa de um desejo. Vamos fazer o nosso desejo se encontrar, então? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Vamos aqui hoje conversar um pouco, como vocês viram aí na introdução e também na thumbnail, no título, em todo lugar aqui do vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre o desejo em Nietzsche. O que ele entende por desejo. Aqui no começo, eu já quero fazer aquele pequeno disclaimer pra dizer o seguinte. Olha, essa é uma discussão gigantesca na filosofia, principalmente na filosofia alemã. Tem um monte de palavras pra definir desejo. Aqui, também no Nietzsche, existem várias palavras que ele utiliza pra falar de desejo. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa discussão pra um outro vídeo, lá pro vocabulário nietzschiano, onde a gente vai aprofundar um pouquinho essa questão. Lá é o lugar de aprofundamento. Aqui, a gente vai falar um pouco sobre as ideias do Nietzsche em torno do desejo. Eu poderia aqui estar usando várias traduções, como afã, como vontade, como querer, impulso, instinto, paixão, poder, avidez. Pra cada uma dessas palavras traduzidas no português, também tem uma variação no alemão. Vou fazer o seguinte, então. A gente vai começar aqui falando de uma das maiores citações em relação ao desejo, que tá lá no Além do Bem e do Mal, aqui no Além do Bem e do Mal, no aforismo 175. Aqui, no aforismo 175, o Nietzsche vai falar o seguinte, eu aposto que você já ouviu isso. Olha aqui. Por fim, amamos o próprio desejo e não o desejado. Aqui no original, nós temos, então, a palavra de Begriffer, que é uma das palavras possíveis, uns conceitos possíveis para desejo. As outras palavras que vão aparecer aqui são variações dessa. Muito mais próxima da ideia de desejo como uma avidez. Uma coisa que me impulsiona, que me movimenta e que me faz buscar algo. E é justamente dessa questão de entender o desejo como uma avidez que vem a primeira ideia. O desejo é a vontade de nossas entranhas. Isso tá aqui no Zaratustra, na parte do Imaculado Conhecimento, que ele vai dizer o seguinte, ele tá aqui discutindo a questão das pessoas que amam a Terra, mas se envergonham disso. E aí, ao invés de dizer desejo, porque ele vai voltar a isso depois com o nome de desejo, ele diz o seguinte, E agora vosso espírito se envergonha de fazer a vontade de vossas entranhas. E para escapar a sua vergonha, toma caminhos furtivos e mentirosos. E isso se conecta à questão de que, que é também muito presente aqui no Zaratustra, de que o desejo e essa vontade, ela tá tão entranhada em nós que ela é corpórea. Esse desejo, ele é corpóreo, ele é fisiológico, ele está e ele é o nosso corpo. Assim, então, tudo que nós queremos e que nós realizamos, passa pelo corpo. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer para você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo. Bom, já que a gente combinou aqui que o desejo é corpóreo, então agora a gente precisa entender que só existe corpo. Para o Nietzsche só existe matéria, só a fisiologia, só a terra e a pele da terra. O que isso quer dizer? Que então, como ele destruiu na filosofia dele toda a possibilidade de pensamento fora deste mundo, ou como metafísica, ou como idealismo, nós podemos pensar então o desejo como algo muito daqui mesmo. Aqui então, vem a segunda ideia que está presente no Além do Bem e do Mal. Supondo que nada seja dado como real, exceto nosso mundo de desejos e paixões, e que não possamos descer ou subir a nenhuma outra realidade, exceto a realidade de nossos impulsos, pois pensar é apenas a relação desses impulsos entre si. Então aqui de novo, ele está dizendo, nada nos é dado como real, ou seja, nada está pronto, nada está anterior, nada está como fundamento metafísico, nada é dado como real. O real são os nossos desejos, o real é nossos desejos. Esse real são os desejos, as paixões, os impulsos, inclusive o próprio pensamento ele tem como desejos, como desejos e como relação de desejos, que também tentam criar, organizar e entender. Esse entendimento, esse conhecimento que nós temos por algo que talvez levaria a gente para conhecer a verdade, ou que leva a gente a criar uma verdade, nesse caso em Nietzsche, esses também são impulsos, esses também são desejos. Bom, e desejo também é aquilo que amamos e aquilo que queremos. Eu ia trazer também, para ilustrar essa ideia, aquela primeira citação que eu falei lá no começo do vídeo, mas, muito felizmente, nós temos uma outra, muito próxima daquela, que é aqui da Genealogia da Moral, que encerra o Genealogia da Moral, que diz o seguinte. E para repetir em conclusão o que afirmei no início, o homem preferirá ainda querer o nada a nada querer. Ou seja, nós somos seres de quereres, ou seres de querer, de desejo. É tão interessante isso que ele vai dizer que a gente prefere, então, querer ou desejar, nesse caso, o nada, ou seja, continuar ainda desejando, mesmo que seja um desejo de algo esvaziado de sentido, ou esvaziado, inclusive, de uma possível existência, do que nada a desejar ou nada a querer. Então, preferimos desejar o nada do que nada a desejar, ou colocamos aí também a palavra querer como sinônimo. Bom, mas não é todo desejo, exatamente, que interessa, ou não toda organização de desejo que interessa. A próxima ideia diz o seguinte. Desejo não é o mesmo que cobiça. Por quê? Aqui no Aurora, no 160, o Nietzsche vai dizer o seguinte. Seus desejos são maiores do que seu entendimento. E tá dizendo pra quem? Pra pessoas vãs, cobiçosas e pouco sábias. E sua vaidade é ainda maior que seus desejos. A homens como vocês é aconselhável fundamentalmente muita prática cristã e um pouco de teoria chopper hauriana. Ou seja, essas pessoas são enfraquecidas. Por que elas são enfraquecidas e precisam de consolos metafísicos? Cristianismo e chopper haurianismo, aqui nesse caso. Eles precisam porque, ó, o que o Nietzsche fala? Existe, então, a vaidade, que é maior do que os desejos, e os desejos são maiores do que o entendimento. Nesse caso, então, os desejos são escravizados, ou eles são apequenados pela vaidade, pela cobiça, pela necessidade de ter, de colocar a sua própria vontade sobre as de qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer pessoa. Na verdade, engana-se quem pensa que o Nietzsche é essa pessoa que, ah, faça seus desejos a qualquer custo, ou passe por cima de qualquer coisa pra realizar seus desejos. Não, ele tá dizendo o seguinte, que, inclusive, alguns desejos precisam ser hierarquizados. Já que pensamento também é fruto de desejo, essa ideia de hierarquia é muito importante pro Nietzsche. Porque, em alguns momentos, algumas coisas precisam ceder pra outras entrarem em mando, né, em questão de poder mesmo. Aqui, então, os desejos, eles precisam ser favoráveis à vida. E isso é muito importante pra que a gente entenda que a filosofia do Nietzsche é uma filosofia a favor da vida. E não é, aqui, nesse caso, uma cobiça, né, de querer muito, de querer ser mais, de querer, sei lá, uma salvação, nesse caso, de querer ser santo, né, por exemplo, poderia ser uma ideia de cobiça, que, aqui, vai fazer com que a pessoa deseje, então, ser dominado, nesse caso, por cristianismo, ou por outro tipo de metafísica, nesse caso, até a Schopenhaueriana. A outra ideia é bem interessante, vem também do Zaratustra e diz o seguinte, Os desejos são divinos. Aqui, na hora de formular essa expressão, Nietzsche vai formular como divinos desejos. Aqui no comecinho, aparece pelo menos duas vezes no Zaratustra, mas eu vou citar pra vocês aqui o comecinho do Antes do Nascer do Sol. Ó céu acima de mim, céu puro, profundo, ó abismo de luz, olhando-te estremeço de divinos desejos. E aqui, o que acontece é que, por vezes, o cristianismo, de novo, aqui como crítica, e também, talvez, ali, uma filosofia mais helenista, grega, coloca aqui uma separação entre desejos, que são puros, aqueles que devem ser cultivados, e desejos que não são puros, não devem ser cultivados. Ou seja, desejos divinos, né, os que são cultivados, e também desejos que são mais terrenos, aqueles que devem ser abandonados. O Nietzsche tá dizendo, o que existem são divinos desejos. Os desejos, todos eles, são divinos, são divinizáveis, são de inspiração, nos conectam, eles são maiores, mais fortes que nós. E agora vai ficando cada vez melhor e mais interessante. Então, esses desejos que são divinos, eles, então, por serem divinos, são criadores e, portanto, também inocentes. Não há nenhum interesse, nesse sentido mais humano da palavra, nos desejos. Os desejos são como crianças, divinas, inocentes e criadoras. Essa ideia é muito presente nos Zaratustra, aqui, no mesmo texto que eu já tinha citado antes, que é lá do Imaculado Conhecimento. Um pouquinho mais à frente, ele vai dizer, olha, ó hipócritas sentimentais, ó lascivos, falta-vos a inocência no desejo, e por isso caluniais agora o desejar. Porque eles estão caluniando qualquer tipo de desejo, porque eles não veem que os desejos são inocentes. Então, eles estão ali separando, como eu acabei de dizer, desejos como bons e ruins. Essa ideia também de que o desejo é criador, aparece no Humano Demasiado Humano, agora no Aforismo 231, que ele vai dizer, inclusive, que esse desejo é tão criador que ele dá origem aos gênios e aos artistas. Aqui, nesse Aforismo, ele, inclusive, vai dar uma comparação com prisioneiros, que quanto mais dificuldade eles têm de sair de algum lugar, mais eles precisam ser engenhosos. Assim também são os nossos desejos. Quanto mais difíceis de se expressarem, mais eles precisam criar engenhosidade, mas eles precisam ser criativos para aparecerem, e por isso, para aparecer, eles precisam criar. E, por último, e não menos importante, porque é um alerta, o Nietzsche vai dizer, existem desejos que são tirânicos. Esses desejos tirânicos, inclusive, eles se manifestam e se disfarçam em virtude. Eles estão ali para controlar, para diminuir, para empobrecer. Aqui, no Zaratustra ainda, nós temos na parte das tarântulas, em que ele vai criticar com a figura da tarântula os metafísicos, o próprio cristianismo, a gente pode voltar nisso em outro vídeo, mas já aqui ele vai dizer, lá no meio do texto, assim, ó, pregadores da igualdade, é o delírio tirânico da impotência que assim grita em vós por igualdade. Vossos mais secretos desejos tirânicos, assim, atenção, se disfarçam em palavras de virtude. Então, o desejo de tiranizar outros desejos e também a si mesmo, né, de ser um desejo de controle, de empobrecimento, de decadência, como eu disse, eles vão se disfarçando o quê? De virtude. Então, de controle, de equilíbrio, de temperança, de santidade, seja lá que nome você quer dar a isso. Bom, por hoje é só. Eu queria que, antes que você fosse embora, dizer só mais uma coisinha. Dá uma olhada aqui embaixo, tá aparecendo o nosso Pix. Essa é mais uma forma de você fazer esse canal funcionar, continuar existindo. Sim, eu estou aqui te pedindo uma contribuição para que esse canal não acabe, para esse projeto continuar e se expandir. É muito importante você contribuir. Se esse vídeo foi importante para você, se você acredita no nosso trabalho, é muito importante você mandar para esse e-mail aqui, né, para esse Pix, que é esse e-mail, uma contribuição qualquer que seja. Isso já vai ajudar bastante a nossa divulgação filosófica na internet. Aqui em cima, você está encontrando, então, mais um vídeo que vai te ajudar a ir na sua jornada filosófica dentro do Nietzsche e também nos seus estudos. Aqui do lado, a nossa campanha no Apoia-se. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau. 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 Obrigado.